Olá, turminha, sejam bem-vindos para esse dia do que nos fala daí. Bom, pessoal, hoje nós vamos para a nossa disciplina de matemática e hoje nós vamos ver o assunto sobre multiplicação com reagrupamento. Agora sim, é outra forma de multiplicar. Na aula passada a gente já viu a nossa multiplicação sem reagrupamento, né, na verdade, a gente tem que hoje a conversar, se trouxe algumas situações e hoje não vai ser diferente. Vamos lá, o que eu vou trazer para vocês? Observem essa situação aqui, na figura eu vou falando aqui para vocês, né, como é que vai acontecer. Bom, esse aqui é o seu joaquim, eu leio o probleminha que a gente vai solucionar juntos. O seu joaquim é um alfa eagem que tem uma caixa com 15 carretéis, carretéis de linha. É, quantos carretéis vão ter em 6 caixas igual a essa, carretéis de linha? E aí nós vamos fazer o seguinte, da mesma forma como vocês já resolveram o probleminha, você vai pegar o 15, né, e vai multiplicar pela quantidade de caixas. Quantas caixas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então nós vamos multiplicar o 15 por 6. Isso mesmo. Você vai colocar o 15 em cima, tá? E o 6 vai ser embaixo. E aí você sabe que você começa, você tem toda a operação, toda a continha de matemática pela ordem das unidades. Então nós vamos fazer o seguinte, multiplicar o 6 vezes 5, que é o 5 quantas vezes? Porque você já sabe, é o 5 6 vezes 5 mais 5 mais 5 mais 5. Quando a gente faz isso, você vai, já tem essa prática de fazer a soma, né, eu já vou trazer um resultado, mas eu já ensinei para vocês qual caminho que chega no resultado, sem custar tabuada, só fazendo mesmo as adições. Então quando eu multiplo 6 vezes 5, eu tenho um valor de 30. Esse 30, ele é unidade ou ele é dezena? Ele é uma dezena. Logo, não vai ser possível colocar o 30 todinho aqui, porque eu ainda estou na ordem das unidades. O que eu faço, eu coloco 1, 0, 0, 30 e eu levo o meu 3 para cá, para pertinho do 1, na ordem das dezenas, né? E aí eu também vou multiplicar esse 6 pelo 1, 6 vezes, esse 1 vai dar 6. É o 1 quantas vezes? 6. 1 mais 1 mais 1 mais 1, vai dar 6. E o que eu faço com esse 3, Tupinha? Ah, esse 3 eu vou somar com o resultado da minha multiplicação, 6 vezes 1. 6 vezes 1 deu 6, 6 mais 3 vai dar igual a 9. Percebam que a tia Diana faz o número embaixo de número. E é isso que eu quero de vocês, o que eu tinha bem organizado, certo? Então, o seu joaquim, que é o alfaiate, né? Ele vai ter 90 carretéis em 6 cartas. Ah, ele vai ter bastante carretéis. Uma coisa que eu vou lembrar, nas avaliações que nós chamamos de T10, a tia Diana geralmente deixa mantendo um problema assim, bem parecido, mas que a gente não pode fazer. Tem uma perguntinha no final desse problema. Nesse caso aqui foi feito, quantos carretéis o seu joaquim vai ter em 6 cartas? E aí, a gente responde, seu joaquim, né? Ou em 6 cartas, haverão 90 carretéis. Gente, eu preciso que vocês respondam essa repetida, essa forma. Não é só fazer o cálculo. E às vezes vocês ainda fazem o cálculo fora do local onde a tia Diana já recebeu para você fazer o seu cálculo. Então, vamos lá. Sempre que eu falando isso, desde os nossos conteúdos de adição, já que eu falando isso, deixa o local, já especificado como um cálculo, se realizar o seu cálculo lá. E tem um erro de resposta. Você não vai só colocar o número do tempo. Vai prestar atenção, vai apertar o dia que está sendo feito e vai responder. Não é com o erro da redução do tempo, do seu contínuo. Vai tomar. Então, é isso, gente. A multiplicação com o erro também é isso. É quando o número da unidade dá mais do que a unidade, vai dar uma dezena. E aí você leva, você deixa só o número da unidade embaixo dela e você leva o número para a casa próxima. Nesse caso aqui, foi para a casa da dezena. Mas eu tenho outro probleminha para você. Vamos lá. Eu vou limpar, porque você já sabe, não consigo avançar o slide se eu não limpar. Bom, agora vocês vão aprender a multiplicação com reserva na dezena e também na centena. A água pode ficar um pouquinho, mas nem tudo. Bom, vamos ver essa situação aqui. Esse menino se chama Marcos. Ele está jogando bolinha de gude. E aí ele tem 378 bolinhas de gude. O Marcos, que é o menino que está com a língua, jogando a bolinha. Tem um coleguinha que cai em pé com o saquinho. Nesse saquinho do coleguinha do Marcos, ele tem duas vezes mais, ou seja, o dobro da quantidade de bolinhas do Marcos. Vamos descobrir quantas bolinhas o amigo de Marcos tem. Vocês lembram que a gente consultou duas vezes mais, três vezes mais? Então, já descobri. Olha só, vou pegar 378 Marcos e vou multiplicar por dois, que é duas vezes mais a quantidade que a gente quer descobrir, a quantidade do menino dele. E aí vocês perceberam que agora já tem a casa. A casa da unidade e a casa da dezena e a casa da centena. Vamos lá. Nós vamos multiplicar todos esses números, que são duas vezes oito, duas vezes sete, e duas vezes sete. Então, vamos lá. Duas vezes oito. Um é oito, duas vezes. Mais oito. Tá, 16. Vamos colocar só o seis. E o um vem pra cá, tá, pessoal? Tem pessoas aí também, tem uma currinha. Levando esse número pra um lugar que não tem nada a ver. Eu já peguei avaliações de alguns alunos, né? Com esse número que você leva lá na adição, né? Que foi a invitação da adição. Lá no X, por exemplo. Aliás, lá no mais, no sinal de mais. Não é. A tia Diana já explicou em várias aulas que leva para a próxima casa. A sua próxima casa é a casa da dezena. Você leva pra lá e pra perto do númerozinho que está, que você vai precisar desse número aqui. Certo, turminha? Então, já tem dedezinho aí na tia Diana. Precisa fazer uma correção bem mais detalhada. Então, deu 16. Eu também vou pegar esse número 2. Vou multiplicar pelo sete. Duas vezes sete. É o sete duas vezes. O sete mais sete, que vai dar igual a quatorze. Mas eu tenho um 1 que veio lá do dezesseis. Cada vez mais 1, vai dar quinze. Novamente. Não vou poder colocar quinze, tudinho. Porque a minha quantia ainda não se encerrou. Vou levar o 1 do número para a casa da centeira. Deixar ele aqui pertinho do 3. Sempre circula, tá, gente? Coloca o sinalzinho de mais e você vai precisar desse número. E agora eu vou fazer duas vezes três. Duas vezes três. É o treino que eu quero. Treino mais três, seis. Mas eu tenho um que foi do quinze. Seis mais um, sete. Quantas bolinhas de burro, amigo de Marcos, tem? Setecentos e cinquenta e seis bolinhas. Eu tenho duas vezes a mais. E aí, teve alguns alunos que já pegaram, e aí, essa questão da multiplicação, que a gente sabe que é a parcela de, é a soma de números iguais. E você poderia pegar 378 mais 378. Vai dar um sete, 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 é duas vezes a quantidade. Só que a gente faz, né, para vocês aplicarem a impressão. E também, pessoal, como é que vocês armam e efetiva, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Porque eu lancei umas questões de desafio para vocês. Bom, antes de eu deixar as questões de desafio, é isso, tá comigo? Multiplicação com reagrupamento é você levar o número zero para a casa do seguinte. Fizemos isso em adição, tá? Nas atividades de adição, nós fizemos isso. Adição sem reserva, adição com reserva. Também tivemos a subtração com reserva e subtração sem reserva, que é onde a gente pede emprestado. Mais, vocês já aprenderam essa parte, a gente já passou isso. Agora é a multiplicação. Eu vou ficar aqui e vou lançar aqui uma coisa legal para vocês. Vou desafiar vocês a resolver essas questões, né? Questões desafio. Vamos lá? Agora é a sua vez. Você vai pegar o seu caderninho, tá? Vai treinar. E a gente acabou de ver. Você vai armar e efetuar. Dia de ano que é armar, você vai pegar e fazer aquela pontinha do jeito que estava aqui, ó. Desse o ponto. Ó, 237 x 4, 328 x 7, 416 x 3, 562 x 8. Tia Diana, eu tenho uma taquada no meu livro. Posso usar? Seria bom se você não precisasse. Porque você já sabe como é que você chega no resultado. Mas eu não vou também tirar essa oportunidade de vocês até para estudar uma taquada. Então, podem utilizar a taquada que está no fim de vocês para resolver essas questões. Então, vamos lá. Quando vocês se encontarem, a gente vai dar uma olhadinha quem foi que conseguiu realizar essas questões de trabalho. Tentem, tá, gente? Não deixem de fazer. Se errar, hoje a gente vai nesse processo de aprendizagem mesmo. E aí você pode até fazer depois, na calculadora, depois que você quiser essa pontinha para ver se você errar não tinha certo. É isso. Desejo a vocês uma ótima semana. Um super beijo. A gente se encontra na nossa próxima aula.